Bom dia, começamos o TVA Esportes destacando a situação extrema que vive o município de Eldorado do Sul na região metropolitana, praticamente toda a cidade está sob as águas e o para-atleta Wallyson Fortes, recordista brasileiro nas provas dos 100, 200 e 400 metros rasos classificado para o Campeonato Mundial no Japão, ele faz um apelo como morador do município. Olá, meu nome é Wallyson Fortes, sou atleta de atletismo paralímpico, sou morador de Eldorado do Sul, a minha cidade ficou 90% cheia de água, atingiu praticamente 100% da cidade e hoje a gente precisa da ajuda de vocês. Hoje eu estou aqui em Porto Alegre, onde eu treino todos os dias e como vocês podem ver, o centro de treinamento aqui está sendo ocupado por pessoas que não têm aonde ficar, porque atingiu muitas cidades de Rio Grande do Sul, então aqui é uma forma de acolher as pessoas. A gente precisa da ajuda de vocês para ajudar o Rio Grande do Sul e principalmente a minha cidade que é Eldorado do Sul, porque hoje não está mais conseguindo chegar lá o acesso para buscar as pessoas, então a gente conseguiu um acesso especial aí para levar mantimento, porque as pessoas estão passando fome, estão saqueando os mercados, saqueando o custo de gasolina, para poder simplesmente sobreviver. A gente conseguiu pessoas que estão mandando alimentos para lá, então a gente precisa da sua ajuda. A gente vai estar colocando aqui todas as formas para vocês colaborarem, então eu peço, ajudem em Rio Grande do Sul, ajudem em Eldorado, ajudem em Porto Alegre e muitas cidades que estão passando por isso. Então estamos com a ajuda de vocês. A gente tem algumas pessoas também perguntando por que a gente já está juntando alimentos, já está juntando roupa, porque eu quero falar para vocês que assim, infelizmente as coisas só tomam notícia no momento, às vezes o momento acaba passando e as pessoas voltam para casa, não tem nada e continua uma guerra tudo ali. Então a gente tem que aproveitar esse momento para juntar o máximo de doação, o máximo de dinheiro, o máximo de coisas para as pessoas conseguirem organizar a sua vida depois. A gente tem que estar sempre um passo à frente, a gente não pode estar atrasado. Infelizmente as pessoas perderam tudo e a gente precisa ter... Bom, secretário estadual do esporte, o Lazer, da Lei de Deus, esteve no Centro Estadual de Treinamento Esportivo 7, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Olá pessoal, eu estou aqui no 7, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, que é um local de recebimento de doações. Gente, nós estamos aqui no Menino Deus, mas aqui nós continuamos trabalhando, tá? Quem quiser, quem puder trazer doações, ajudar, é muito importante. Vocês podem ver aqui, olha com a gente, não tem água, tá? As pessoas podem vir com segurança, com tranquilidade. A gente continua recebendo todo tipo de doações, mas o que está sendo importante, que nós precisamos no momento aqui, fralda RN, nós não temos nenhuma mais e precisamos de fralda RN. Água, óbvio, algo a gente precisa bastante aqui, mas dá uma olhada, olha. O que nós temos apenas de mantimentos no momento, a gente precisa sim, ajuda de todo tipo de mantimentos. E agora, como vocês já devem estar vendo e ouvindo as notícias, hoje, a partir de hoje à noite, provavelmente começa a chover e vai esfriar, pessoal, tá? Como vai esfriar, a gente pede, quem tiver cobertores também que possam doar, tragam cobertores, porque aqui, além da gente trabalhar com o abrigo que nós temos aqui, que é o sete, são quase 500 pessoas, nós também estamos distribuindo para toda a região metropolitana. Ou seja, aqui também está sendo um centro de distribuição para toda a região metropolitana. Já foram mais de dez caminhões para Canoas, já foi para Gravataí, já foi para Alvorada, já foi para Cachoeirinha, já foi para Viamão, já foi para muitos outros abrigos aqui em Porto Alegre também. Tem abrigos, muitas vezes, que as pessoas nem sabem o que está acontecendo, abrigos menores em CTGs, abrigos também nas igrejas, tá certo? Então, gente, aqui no SETE, Centro Estadual de Treinamento Esportivo, a gente continua recebendo ações, estamos precisando. Olha só, quem puder ajudar, é um momento importante agora, a gente precisa ver também o frio, tá certo? Um abraço, pessoal, e muito obrigado pela ajuda de todos. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai falar com o Gabriel Simões, velejador gaúcho do Clube Jangadeiros, aqui de Porto Alegre, e aí, como muitos esportistas de diversas modalidades, está aí no apoio de resgates e levar ajuda nesse momento aí difícil que passa o Estado. Gabriel, obrigado por nos atender aqui no TVA, falar um pouquinho, nos relatar um pouquinho desse trabalho que está sendo feito aí à frente, né, dessa tua, assim como tu tem experiência com vela, essa experiência é mais do que importante, ela é extremamente importante nesse momento das águas, né, que invadiram Porto Alegre, invadiram várias partes aí do Estado. E como é que está sendo? Relata para a gente que esse trabalho que está sendo feito por Tito, está fazendo esse trabalho ali no Pontal, aqui em Porto Alegre, como é que está sendo essa realidade? Conta para a gente um pouquinho desse trabalho que está sendo realizado. Os clubes aqui da região de Porto Alegre se mobilizaram, os clubes náuticos e muitos sócios também disponibilizaram as embarcações para que esse trabalho pudesse estar sendo feito. Eu efetivamente não fui para as cidades, mas estive no Pontal auxiliando no combustível dos botes e auxiliando no recebimento das pessoas que estavam vindo lá do Pontal, principalmente de Eldorado do Sul. E tem sido uma situação muito marcante, com certeza, muito triste de ver tudo isso acontecendo, mas ao mesmo tempo, por uma breve parcela muito linda de ver tanta gente se mobilizando, sabe? A gente está conseguindo fazer um trabalho com excelência muito grande, muita gente se arriscando, indo lá para as cidades, pegando correntezas muito fortes, porque com certeza não está uma posição segura de estar na água. E muita gente estando lá, passando por cima de chance de pegar doença, de correr riscos mesmo, e conseguindo tirar tanta gente dessas cidades, salvando a vida de tanta gente. Tem sido uma coisa, pequena parcela, bonita de ver, sabe? Ao mesmo tempo, muito triste de ver tanta gente passando por isso e perdendo tanta coisa, sabe? Exato. Bom, tu falaste aí que uma das realidades é a manutenção desses botes e velas e tudo mais. Quais são os problemas dessa experiência que tu tens aí como velejador estão aparecendo nesse momento, até nos botes, na manutenção é combustível ou há botes também furados? Qual é a realidade nesse sentido que tem aparecido aí até mesmo, porque muitas dessas embarcações estão encontrando muitos obstáculos, não só galhos, tem questões da própria cidade, veículos, enfim, placas. É uma realidade diferente para quem veleja, né? Sim. Infelizmente, por conta das correntes, os barcos à vela não estão sendo disponíveis para fazer essa salvatagem, os motores deles não dão conta, mas os botes que a gente tem usado, a gente tem visto bastante dificuldade, alguns com problema de motor, por falta de manutenção ou até mesmo por galhos e lixo que pega nos motores. Então, tem equipe de mecânicos lá no Pontal que estão se disponibilizando a voluntariar para ajudar e para fazer esses separos na hora ali dos motores mesmo, dos botes. A gente teve botes furados que tiveram que ser remendados ou usados assim mesmo, por conta de cercas, por conta de portões que estavam flutuando e com a correnteza tem sido bem complicado essa parte. O combustível, o pessoal está mobilizando bastante, está um negócio bem legal de ver tanta gente conseguindo suprir essa demanda pelo menos ali no Pontal, que é onde eu mais acompanhei de poder dar os parabéns aí para a população que está fazendo esse trabalho. A realidade do Guaíba se modifica muito, né? Tu falou correntezas e até mesmo com essa previsão do tempo aí, de mais temporal, mais chuva, modifica também, vai modificar mais ainda as características, né? Vai ficar, dificulta mais ainda para quem sabe velejar, para quem anda com bote, embarcações, dificulta mais ainda esse trabalho, né? É, esse trabalho que eu estou vendo muita gente relacionada à vela fazendo tem sido essencial, porque na vela a gente trabalha muito mais com as correntes e com o que passa debaixo da água, coisa que muitas vezes o pessoal que sai a lazer não se preocupa tanto. Então, muitos jet skis, muitas pessoas com lancha não estão tão acostumados assim com uma correnteza tão forte e de saber o que fazer, sabe? Então, às vezes, até alguns resgates de jet skis e botes têm sido feitos pelo pessoal, porque realmente está muito perigoso essa corrente assim. Bom, essa é uma realidade, né? O que a gente está falando, mas tu está classificado aí para os óculos de Paris, como é que existe já algum prognóstico, como até mesmo, alguma orientação até mesmo de treinamentos, qual a expectativa aí? Ou, claro, a cabeça, a atenção é nessa situação de calamidade. Mas, o que tem se pensado a respeito de treinos? O que é possível pensar a respeito ou não? Como é que está essa situação, hein, Gabriel? Tem sido muito corrido. Eu classifiquei no final de abril agora, no último mês. E foi uma situação que mal deu para comemorar, sabe? Porque é uma correria bem grande para tentar se mobilizar com essa situação toda. E com relação aos treinos, eu tenho voo para o Rio de Janeiro, que eu acredito que eu vá perder, por conta das cheias no aeroporto Salgado Filho. Para quem não sabe, eu treino no Rio de Janeiro, com a minha dupla lá. E a gente tem tentado contornar essa situação. Está bem difícil de botar a cabeça nesse final de campanha olímpica. As Olimpíadas são em julho. Mas, assim que der uma menor amenizada na situação, temos que voltar aos treinos e focar nesse período. Muito bem. Gabriel Simões, velejador dos jangadeiros, classificado para as Olimpíadas de Paris agora, esse ano. Quero agradecer muito a tua gentileza nos atender, falar um pouquinho dessa rotina, desse trabalho tão difícil que está sendo realizado nesse momento aí. E boa sorte para todos nós. Bons, tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Boa sorte. Valeu. Bom, e os clubes dáuticos, como o próprio Gabriel já falou também, estão atuando nos salvamentos em áreas alagadas. O diretor de vela dos jangadeiros, o Fernando Magalhães, fala aí sobre esse trabalho que está sendo realizado. O clube dos jangadeiros hoje está cedendo alguns botes junto aos sócios também, que estão cedendo outros barcos para fazer as questões de busca e salvamento. A gente está atuando praticamente na região metropolitana, Eldorado, Guaíba, bairros de Porto Alegre também, tentando atender o máximo de pessoas possíveis junto à defesa civil. Qualquer questão relacionada a resgate, a gente está aconselhando que as pessoas liguem para a defesa civil, registrem o local que a pessoa se encontra e faça o devido acompanhamento. Outras questões também, polícia militar, órgãos públicos que consigam auxiliar. Hoje tem muitos canais de ajuda, mas por conta desse boom que está acontecendo, muitas pessoas precisando, muitas pessoas também tentando ajudar. Acaba sendo dificultoso ter uma resposta, uma informação correta. Às vezes, ontem, por exemplo, a gente foi fazer o resgate de uma senhora, chegamos lá e já tinha sido feito o resgate. Então, por isso que eu digo, mandem para esses locais que eles certamente vão saber, dizer como é que é para fazer o resgate. Bom, no tênis gaúcho, o Orlando Luz entrou com o pé direito na chave de duplas do Challenger de Mauthausen, na Áustria. Ao lado do compatriota Fernando Romboli, Orlandinho superou a parceria formada pelo sueco Filipe Bergevi e o holandês Miki Welder. Uma vitória tranquila na manhã desta quarta-feira, no horário de Brasília, em setes diretos, parciais de 6'2 e 6'4, após uma hora e dez minutos de partida. Com o triunfo, o tenista de Carazinho e o companheiro carioca avançaram para as quartas de final da competição, quando irão medir forças com dois jogadores da casa, os austríacos Neil Oberleitner e Joel Schwarzler. Em Mauthausen, Orlando Luz também disputou o qualificatório da chave de simples, mas acabou por ser eliminado na segunda rodada. Disputado em piso de Saibro, o torneio austríaco distribui mais de 100 mil euros em premiação total. No final da manhã, cerca de 150 pessoas abrigadas em um dos ginásios do SETI serão realocadas para o espaço do SESI Rubem Berta. A medida foi tomada devido à previsão de chuva nos próximos dias em Porto Alegre. Os demais 206 abrigados seguirão no ginásio principal. A gente vai encerrando com essas imagens e vai ficando por aqui. O TVE Esportes volta amanhã, ao meio de 15. Mais notícias você confere na Redação TVE, às 6h30. As imagens são do Clóvis Santa Catarina. Cuidem-se, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri